oi volta do cachá peraí a gente está gravando mesmo oi pessoal como estão hoje que vou apresentar o francisco ele irá ajudar com as dublagens do canal o canal esquadro é o melhor o ok o link do canal o francisco estará na descrição do vídeo vão lá e se inscreva para ajudar o canal por favor espero que tenham gostado deste vídeo e vão lá viu no meu canal e não se esqueça tchau até o próximo vídeo